Chagas abertas Ó coração ferido Sangue de Cristo Está entre nós e o perigo Chagas abertas Ó coração ferido Sangue de Cristo Está entre nós e o perigo Deus pode cuidar de tudo Posso descansar seguro Deus está cuidando de tudo Ele é o meu amparo e abrigo Chagas abertas Ó coração ferido Sangue de Cristo Está entre nós e o perigo Chagas abertas Ó coração ferido Sangue de Cristo Está entre nós e o perigo Simples como o som da flauta Doce como o mel de abelha Puro como água limpa Forte como o sol Forte como o sol Que brilha Está entre nós e o perigo Chagas abertas Ó coração ferido Ó coração ferido Ó coração ferido Sangue de Cristo Sangue de Cristo Sangue de Cristo Está entre nós e o perigo Amém 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 Amém